Já, filho! Ele falou, gente! Sofia, onde você tá hoje? Na casa da vovó. E você, João? Eu tô na casa da vovó. Na casa da vovó? E hoje é dia de quê? De presente! Presente de quê? O que é que tu tem hoje? Porque eu tô na verdade. De quem? Aniversário da vovó! Será que tem festa? Acho que tem. João, tem festa, João! Vamos, então, abrir? Vovó! A gente chegou! Vamos, João! Vamos lá! Oi, Juliane! A gente chegou pra festa! Acho que eu escutei uma voz de alguém. Corre, corre! Sofia, você trouxe um presente para o meu papão! É um presente para o meu papão! Gente, olha as coisas da festa do aniversário da vovó! Gente, olha quem tá doido no doce! E deixa eu ver mais quem tá! Olha, Sofia! Não pode comer doce antes do parabéns, filha! E quantos anos que a vovó vai fazer? Nossa, vovô! É bastante, hein? Acho que a vovó está velhinha! A vovó tá velhinha, Sofia? Não tá! Não tá! E o vovô? O vovô é velhinho? O vovô é novinho! O vovô é novinho! Juju tá esperando sobrar uma sobrinha aí, Juju! Tá esperando sobrar! Tama, Juju! Gente, a Juju gosta de doce! Né, Juju? E será que a vovó ganhou? Sofia, que lindo! Safado pra vovó! Muito obrigada! O João que escolheu, vovô! Foi você, João! Foi meu! Vocês dois! Sofia, experimenta o sapato da vovó! Vê que vai ficar bonito no pé! Experimenta! Você consegue experimentar? O papado da vovó? Então, experimenta, Sofia! Pra gente ver se vai ficar bonito no seu pé! O sapato da vovó! O sapato da vovó! João, você quer? Olha, vovó! Que bom! Vovó, você vai ganhar outro presente! Esse aqui é o presente mais valioso da vovó! Deixa eu ver! Esse aqui! Que delícia! Que delícia! Deixa o meu boneco! Vai! Vovó, você ganhou um boneco! Nossa, que lindo! Cadê a luz presente da vovó? Oi, tia Bete Olha, gente, essa é a tia Bete Oi, Sofia, que você tá brincando ainda durante o aniversário da vovó Olha aqui, eu tenho a minha caixinha, eu separei todos os aniversários dela E o aniversário dela também, amor? Quantos anos? Quantos anos? Quantos anos? Cinco Cinco? Nossa, quantos anos? E você tem quantos anos? Você Três anos, muito bem E o seu irmão? E seu irmão? Um aninho E como é que chama essa branquinha aqui, ó Como chama? É É A Juliane Outra Juliane? É uma Juliana bebê? Claro E cadê a Juliane grande? Vamos chamar ela? Ela tá lá no quarto Juju Juju Ah, ela tá lá no quarto Vamos lá buscar ela Vamos A quer, tá aqui? Não Cadê? Chama ela Juju 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 Não, tá muito escuro Vamos ver nesse quarto Vamos ver Juju Ah, a Tita A Tita Tita, Juju, tá aí? Não Tita, Juju, tá aí? Não Filha, ela disse que não Vamos procurar ela no outro quarto Tá bom Juju Ah, Juju Aonde? Ah, Juju Corre, Juju Você precisa ver sua filha Corre, Juju Corre Corre, Juju Você não vai acreditar, Juju Olha, Juju É sua filha pequenina Olha, Juju É aniversário dela Mamãe, mamãe Mamar leite Fez o quê? Vai querer mamar leite Aonde? Ah Filha, é assim que os bebês cachorros mamam leite? Mamãe, fecha o portão com a cadeira que a Juliana quer subir Juju Senta pra festa, Juju Você tá convidada Fala com ela, Sofia Paz Vai Juju, pessoal, eu tô com saudade de você, Juju 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 vai passar férias na casa da vovó, gente Olha que eles vão ver Aí Várias coisas Esse pode ser seu presente, Juju Uma sacolinha Eu quero um salgadinho Ó, Juju gosta de salgadinho Agora eu quero que ela deite Filha, mas a Juju é um ser vivo próprio, ela não quer deitar Juju, deixa eu dar mais um salgadinho pra você Boa Esse aí eu não gosto não, esse aqui que eu gosto Um só, Sofia, um só Ela vem ela buscar lá, ó Olha lá, ó É isso, Sofia Juju É ela, Sofia Nossa, Sofia, que monte, minha filha Agora chega, tá bom? Não 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 Filha, essa ração é do gato da vovó Cadê o gato da vovó? Vamos mostrar pro pessoal onde ele fica? Ó, que é o gato Vamos mostrar? Vamos lá Gente, aqui também tem gato Olha só Cadê? Aqui, gente É a Ranjinha Ida, você sabia que a Ranjinha mora dentro do armário? Sabia? Ela mora Cadê a outra? Como é que chama a outra? A Skri? Skri Ida, ela é gato Gato fala miau 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 Olha lá, a Juju nem quis comer salgadinho, ó De tanto que você deu pra ela Olha lá Ai, ela comeu, comeu, comeu Ela tá levando tudo pra ninguém pegar Ei, Juju, olho grande Né, Juju? Olha, Arthur Arthur, oi Arthur Você Eu? É Você tá sumido Eu tô na foto Tá Tá gravando Tá, tá gravando aqui no vídeo Fala oi pro pessoal Não, Elie Olha lá Deixa eu ver Deixa eu ver a boneca Gente, olha só quanta coisa que tem aqui na casa da vovó Quero Aqui, ele precisa de água Gente, ele tá morrendo de sede Que gracinha E vocês tão brincando de que, Sofia? Eu tô brincando com meu coelhinho E a filha, ela vem dois, porque você é muito sede, né? Então, vamos sentar lá, porque eu vou buscar uma cadeirinha pra você sentar Essa é a sua filha Qual que é o meu coelhinho? Obrigada, mamãe Ai, que bonitinha Ela fala, né? Calma, ela fala Ué, cadê? Tudo limpinho, mamãe Você viu isso, Arthur? Eu vi Ela fala Ela é mágica É, é Viu só? É E o que mais tem aí, nesses brinquedos da casa da vovó? Aqui Tem um telefone na minha casa Ah Essa é a minha casa Trim, trim Trim, trim Quem é? Acho que é o telefone Arthur, ajuda o João aí Eu acho que ele quer alguma coisa que tá na caixa Desce a caixa pra ele Acho que você... Sofia, desce a caixa pra ele, filho Acho que ele tá querendo alguma coisa Olha o micro-ondas O que é? Calma, João Calma, não precisa chorar A Sofia vai descer a caixa pra você Sofia Olha Olha aqui Olha o ponto de aniversário da vovó Deixa eu ver Gente, desce a caixa pro João fazendo favor Ele tá querendo Tá bom Mas vamos Puxa a caixa que ela cai Ninguém ajuda Calma, João Eu vou te ajudar Cada um Só pega os seus brinquedos Esquenta Calma Vamos ver Esse aqui Agora você consegue pegar o que você quiser também, né? Oi, daí Opa Gente, o filho Arthur, ele é seu filho? Sim, ele é um coelhinho Nossa, ele tá sentando na cadeirinha comendo A minha filha A minha filha tá Tá tomando banho Tá, amor Eu tenho uma torneira aqui Que abre água Então Ela tem Porque Porque não tá Chega de água João, não pode A mamãe já desceu a caixa pra você Aí, toma Calma, Sofia Deixa ele Eu tô passando Olha aqui Eu vou tentar mais uma vezinha Eu vou dar comida Eu vou dar comida Olha onde o Jujão tá João, como você foi subir aí, menino? Eu acho que ele quer pular Arthur, foi você que colocou ele ali? Não, ele foi sozinho, eu nem vi João, você é muito levado Mas eu sei que ele quer pular, ele tá em cima Meu filho, você é levado, olha isso Ainda faz assim com o pé Meu Deus, esse bebê é impossível A comida dele Que tal descer daí, João? Acho boa ideia? Deixa eu te ajudar, vamos pular Um colar-se e já Eu quero um prato, eu quero um prato Eu quero um prato para dar almoço para o meu filho É dois É três e... É três e... Já Babi, vamos jogar essa cadrada Olha, é verdade Vem, João, dá a mãozinha É um, é dois, é três e... Já Pula Um, dois, três e... Já Uhul Virou brincadeira, pessoal Eu quero... É isso aí de novo Ai E agora, o que a gente vai fazer? Eu quero um prato Não achou? Não Já Ó Já Já, filho Ele falou, gente João É um, é dois, é três e... Já Falou João, de novo, segunda tentativa É um, é dois, é três e... Já Ih, gente, agora ele não quer falar Já Falou Você ouviu, seu filhinho? Ele falou O que ele falou? Ele falou Ele falou Ele falou de novo É um, é dois, é três e... Já 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 O nosso João falou Já Já De novo Já Já Eu vou dar comida pro meu filhinho Já 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 É um, é dois, é três e... Já Abre pra mim Já Abre pra mim Opa Abre Vamos cantar parabéns pro vovó Chegou a hora, Sofia Chegou a hora, vovó Chegou Olha só Todos os convidados da vovó Olha só Vamos acender a vela então Apaga a luz Vamos Apaga a luz Vários convidados Apaga a luz Não, gente, tem que acender se a gente não enxerga Vamos então Vovô acende a vela? Acende Vovô acende Vovô acende Então vá Acende Depois se a vela Acende Não tem apaga Calma Calma, João Calma, João Essa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Essa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva vovó Sobra, Sofia Velhinha, Sofia Sobra, João Agora é tudo Sobra forte Sobra, Sofia Vai, João Vai, João Vai Sobra, tu Vai Agora é o meu Tá ajudando, gente Mas acho que usou a roupa agora Vai ter que tomar banho Não é mesmo, João? Vai, João Fala da própria Vai, João Vai, João Foi o meu Muitos anos de vida São 36 anos de vida Têm Jovem 23 anos de vida Viver Têm Viver 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 Eu Viver Viver Tchau, tchau.